O que fazer quando ninguém acredita em você? As pessoas não vão acreditar em nós mesmo não. Pode observar. Se eu não estou lutando ao meu favor, eu não posso esperar que o outro venha me beneficiar de alguma forma. Sou eu que tenho que acreditar em mim. O primeiro passo para a mudança tem que ser meu. Eu é que tenho que tomar posse dessa mudança, reorientar a minha vida. Então, se eu cometi erros demais no passado, eu preciso me reconciliar com eles agora. Eu sempre digo isso. O maior inimigo que nós podemos ter na vida não está de fora. O maior inimigo que nós podemos ter na vida está aqui dentro. Sou eu. Eu é que faço perder. Durante muito tempo, a gente, eu tenho certeza que você já pensou assim também, ou eu já pensei muito assim. Durante muito tempo, eu já pensei que os meus maiores problemas eram causados pelas pessoas que estavam de fora. Mas não é verdade. Isso é muito injusto com as pessoas. O maior problema que quem causa somos nós. Sou eu que tenho que acreditar em mim. Não é o outro que tem que ficar olhando para mim e dizer, eu acredito em nós. Não, sou eu que com o meu jeito de viver tem que pegar as coisas na mão e dar conta delas. O que às vezes falta em nós é justamente esta coragem, sabe? Determinação. De tirar logo as coisas que estão nos incomodando. Vamos para frente, minha gente. Para que ficar lamentando? Eu agora estou diante de tudo isso. Preciso dar um jeito. Não tenho como negligenciar. Sou eu que tenho que fazer. O inimigo não está fora. O inimigo está aqui dentro. E se tem alguém que pode fazer eu perder esse jogo, sou eu mesmo. É igual o jogo de futebol. Quem é que perde? É o outro que me derrota ou sou eu que permito a derrota? Quantas pessoas na vida não conseguem chegar lá, não conseguem alcançar os objetivos, porque entregam os pontos antes da hora. Não teimam. Gente, nós temos que ser teimosos. Eu quero isso, eu vou lutar por isso, porque eu acredito no valor disso. É na vida, é na luta, é no dia a dia. É você colocando confiança em você mesmo. É você acreditando que Deus acredita em você. E bola para frente, vamos lá. Vamos vencer essa partida, porque ela está só começando. Você é muito jovem, pelo amor de Deus, está com a juventude na mão. Toda essa fase bonita da vida para você poder descobrir, para você poder alcançar. São tantas coisas maravilhosas que a vida lhe reserva. Eu quero isso. Eu vou lutar por isso, porque eu acredito no valor disso. Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor A Deus toda glória e louvor A Deus toda glória, aliade e louvor